Segurando, independente se ele está segurando na minha faixa, na minha faixa, às vezes cai com aquela pegada aqui, não importa, ela vai dar certo. Só que ele nunca vai ficar nessa posição, porque esse negócio vai estar mosturadinho. Então, primeira coisa, pegada, pegadinha, tenta estourar uma pegada, pegada é tudo de ergitos. Tem aquela malandrinha que ele vai e gira, estoura, mas vamos lá, estou aqui, vou escolher um lado, vou aspecto do lado esquerdo, ó, travo ele, vou trazê-lo para mim, ele vai subir. Faço o fundo de quadril, ó, coloco meu pé bem no quadril dele, ó, e essa minha perna vai deslizar aqui, ó. Só que aqui, eu na branca, queria uma corça aqui, não vai, eu tenho que tirar o equilíbrio dele. Eu venho, trago ele para mim, venho raspar, já raspando, ó. Aqui, ó, sempre com o braço quinto, você pode vir aqui, ó, e aí para o aberdão. Então, mais, são duas posições em um, mas vamos fazer só raspagem, tá? Só não esquece. De novo, se eu for fazer para o outro lado, a mesma coisa, pegadinha, troquei de lado, trava ele para cá, não quer ser estrangulado. Na hora que eu subir, ó, fogo é de quadril, e trago ele para mim. Desço aqui, ele vai querer dar uma subidinha, e eu trago ele para mim, e rasgo a mesma coisa. Braço aqui, ó, e eu passo ele no braço. Então, uma raspagem bem básica, tá? Eu faço muito ela, eu pessoalmente gosto muito dela. Mas, aqui na broca, não vai. Lembrar sempre disso, ó, aqui na broca. Vem aqui, fiz tudo certinho, ele trouxe ele, ele subiu, fiz a fuga. E aqui, eu tentar raspar ele, ó, não dá, porque ele está com uma base muito boa aqui, ó. Ele está com uma base muito boa. E eu tenho que, ó, subo, detalhe, desculpa a galera, trago ele para mim, e faço aqui os outros. Eu só esqueci desse detalhe, tá? Se você ficar bem costurado, aí sobe, né? Não, 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 eu só esqueci desse detalhe, tá? Estou lá, ó, escolhi o lado, ele trago ele, subiu, faço a fuga de quadril, ó, esse meu ombro vai me ajudar a subir. Na hora que eu trazer, tirar ele um pouquinho do chão, ó, eu já bato a tesoura e chuto com a outra. Alguma dúvida, galera? Tem alguma dúvida? Fácil, né? Não é jogo? Não é jogo? Diz lá, mano? Tá, mas quando você chegar, olha. Ah, a outra? Oh, a outra? Oh, a outra. Ah, a outra. Ah, a outra, a outra. Ah, a outra. Ah, a outra. Ah, a outra, a outra. Ah, a outra. Tchau, sabe? Hidrita, a outra. Hum, ah, detrita, não tá? Ah, ah, a outra. Issa? Hum, ah, a outra. Hum, ah, a outra. 자�isel. Tiro a base dele um pouco Ó, eu vou chutar E fazer esse movimento Ao mesmo tempo, ó Espaz Ok Bora lá fazer Vai lá galera Ele vai querer matar meu jogo agora Eu vim aqui, ó Fiz a fuga de quadril Ele travou meu quadril O que eu vou fazer? No Brasil a gente faz muito isso aqui, ó De novo Aqui eu não consigo Mesmo ele fazendo muita força Eu comecei a me explorar Tá? Ó Mas aqui eu não consigo raspar muito na minha vida Eu só preciso desse espaço pra isso, ó Fui lá, ele fez força Entrei meu gancho Ó Vou entrar meu outro gancho Eu vou subir E a minha pegada nunca Não, tá aqui sempre, ó Eu não consigo ter essa pegada Não, mim Aqui eu venho, subo ele Opa, chuto Caio no centro Passado de anos 100 quilos Vamos fazer mais uma vez Ele faz em mim Pra vocês fazem a posição, tá bom? Tô lá, ó Fiz a fuga de quadril, ó Fui querer raspar ele Ele não deixou Ó Abre espaço Ó Minha pegada tá sempre aqui, ó Abre espaço Entrei um gancho Entrei um gancho Limite 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 Vou entrar o outro gancho Outro E vou subir Vou buscar faixa Faixa, calça O que vocês acham aqui? Venho subindo Dou um Trago o braço Ou eu caio nos 100 quilos Ou eu caio Já passado aqui, ó Equilibriado Equilibriado Vamos aí, vem a fazer em mim Equilibrio Tá bem? Ó, lembrando Pois estão sempre aqui, negócio Um parceiro tem que ajudar o outro, tá? Tá lá, ó Ele foi Travei ele, ó Ele vai abrir espaço agora, ó Ó Entrou um gancho Entendi Isso, outro gancho Agora sobe Entrou outro gancho Tá vendo? O ideal é sempre buscar a faixa, tá? Faixa, calça, onde você achar Ó, na hora que ele for começar a deitar aqui, ó Eu vou arrumar o parceiro, ó O homem tem que estar leve Tanto pra um, quanto pra outro, tá? Se você for fazer na deitaria Não vai Vai ficar difícil com os dois Então Sempre Um ajudando o outro Pra você sentir A raspagem Aí quando eu abro o leque Quando vocês querem Bater aqui, ó A base, ó Base, eu tô preso aqui, ó Aí com os pés, com os pés Então você vai voltar assim, ó Voltando Voltando Aqui vocês É dois Mais uma passagem Cinco pontos Tá? Raspagem Mais Já cai passado Cinco pontos Beleza? Lúmida? Vai lá Se tiver alguma dúvida Vai lá Vai lá Primeiro Vai lá Vai lá Vai lá Vá lá Isso No Boa Se ele for pegar, ó Vai mexer Não Sempre dá o shot né Ó Nunca parado Porque se parado Ele vai tirar o limone Pra lá Pra tirar mais Lúmida Essa Entrou As costas Hock É É Hock Hock A gente põe aqui para cima do meio que ele vai dar. Se a gente põe aqui? Sim, sim. Mas eu também, eu não gosto de pão de pão de pão de pão. Ah, eu não gosto de pão de pão de pão. Ah, eu não gosto de pão de pão de pão mais grande. Então, a gente tem pão mais forte, vai não empurrindo. Ah, eu descoço. Entendi. 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 Não tem jeito. 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 Não tem jeito.